Um homem armado com facão assustou os participantes de um comício em Miraí, na zona da mata. A confusão quase terminou em tragédia, depois que um policial militar jogou a viatura contra os manifestantes. A confusão foi durante o comício de um candidato a prefeito da cidade, na tarde desse domingo. Moradores registraram o momento em que um homem armado com facão apareceu no evento e começou a ameaçar as pessoas. Ele estava acompanhado da mulher e, em determinado momento, usou um cavalo para intimidar os manifestantes. As primeiras informações são de que o homem seria de um partido, contrário ao do candidato que fazia o comício. A polícia militar foi chamada e os moradores flagraram o momento em que o PM que dirigia a viatura jogou o carro contra a população. Duas pessoas aparecem agarradas no capô da viatura em movimento. A informação é de que uma delas é a esposa do homem que estava com o facão. O caso está sendo investigado. De acordo com a polícia militar de Leopoldina, que é a responsável pela região, a mulher e a filha do homem que estava com o facão é que se jogaram sobre a viatura. A PM ainda está guardando depoimentos para saber por que elas teriam feito isso. Foi registrado um boletim de lesão corporal simples. Mas... Obrigado.